Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Eu sou o Rafael Oliveira. Terceira série, vamos estudar o capítulo 1, onde vai falar de cinemática e dinâmica. A cinemática estuda os movimentos sem considerar suas causas e a dinâmica, os movimentos consideram suas causas. Inclusive, o famoso tópico é a chamada Lady Newton. Mas nesse mesmo momento, vamos estudar a cinemática. Estuda os movimentos, sem considerar suas causas. Certo? Então, um breve resumo aqui. Aqui, nós temos a grandeza física, certo? A grandeza física é o ato de você medir a temperatura, volume, campo elétrico, força. E tem a grandeza escalar e a grandeza vetorial. Nós temos a grandeza escalar e a grandeza vetorial. A grandeza escalar não precisa de módulo em sentido e precisa de módulo em direção e sentido. O módulo está associado ao tamanho, a direção, a reta, que pode ser uma reta horizontal, uma reta vertical. E o sentido, o que? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tanto faz, correto? Que são representados por vetores. Então, para poder, logo, logo, no assunto que nós queremos, vou apagar aqui. Nós sabemos que a unidade de comprimento é um metro, o tempo é um segundo, nós também temos o quilômetro. E tudo isso vai ser pertinente ao nosso estudo, beleza? Então, nós vamos estudar a velocidade média. Velocidade média é a velocidade média é delta S sobre delta T. Quando você divide o espaço pelo tempo, você calcula a velocidade. Para que haja deslocamento, tem que ter velocidade. Se você está em repouso, como conhecido, parado, mas em física o termo parado não existe. Existe o termo em repouso. Você vai dividir o espaço pelo tempo para você baixar a velocidade. No caso, a unidade é metro por segundo. Em alguns casos, é o quê? Quilômetros por lá. Correto? Então, você tem o Vm, velocidade média, velocidade média, metro por segundo. Deslocamento em metros e delta T, intervalo de tempo. Medido em segundo, correto? E temos a relação, né? De metros por segundo para quilômetros por hora. Então, se você quer quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Correto? Então, vamos dividir mais uma parte aqui, certo? E também, né? Quando nós estudamos a questão de cinemática, nós temos movimento fundamental. Nós chamamos de movimento uniforme, certo? Movimento uniforme é aquele o quê? Desloca... Deslocamentos iguais, deslocamentos iguais. Certo? Qual é a equação horária? Você tem S é igual a S zero mais BT. Espaço final, espaço inicial, velocidade e tempo. Certo? Se a velocidade for maior do que zero, chama o quê? Movimento progressivo. E velocidade menor do que zero vai ser o quê? Retrógrado. Certo? Então, você tem a questão do gráfico. Nesse caso aqui, é progressivo, porque a velocidade sempre cresce. E o gráfico 2? A velocidade menor do que zero. A gente chama de retrógrado. Certo? Então, para poder caracterizar o movimento uniforme, nós temos que também qualificar, entendeu? Porque existe o seguinte, ó. Velocidade é constante. Ausência de forças. E aceleração no... Beleza? Então, esse é caracterizado o movimento uniforme. Correto? Mas só que é o seguinte, o movimento uniforme está o quê? Em repouso. Com a velocidade constante. Ou seja, não muda. Está igual para todo mundo. Correto? Mas quando a pessoa está matopada, ela precisa aumentar essa velocidade, o que aconteceu? Ela acelerou. Ou seja, ela variou a velocidade pelo intervalo de tempo. Porque também houve o quê? Uma força. Ação de uma força. Correto? Então, aceleração média. Aí você tem a M, delta V sobre delta T, tá? Unidade é metros por segundo ao quadrado. Então, aceleração média. Velocidade média, certo? E delta T em intervalo de tempo. Mas como nós temos também um movimento uniforme, nós temos um movimento uniformemente variado, certo? A velocidade varia, mas é um movimento de aceleração constante. Então, movimento. Move. É um movimento uniforme de aceleração média variado, certo? Então, você tem o quê? A velocidade V0 mais AT, certo? A velocidade em função do tempo, tá? Isso aqui, no caso, é velocidade final em metros por segundo, V0, velocidade inicial. A aceleração em metros por segundo ao quadrado e T, que é o tempo. Tempo perdido em segundo, tá? A aceleração, ela pode ser positiva quando nós pisamos no acelerador e quando nós pisamos no freio, nós chamamos de aceleração negativa também, tá? Só que quando nós aceleramos, o movimento é o quê? Acelerado e quando nós diminuímos, o movimento é retardado, tá? A aceleração maior do que zero é o quê? Acelerado e a aceleração negativa, é retardado, correto? Se for ver a questão gráfica, é isso aqui, beleza? Aí você tem a velocidade em metros por segundo, o tempo, correto? Aí, nós temos a aceleração o quê? Nesse caso, é negativa, é retardado, e quando nós temos a velocidade em metros por segundo em função do tempo, Acelerado, correto? Quando a minha aceleração é positiva, maior do que zero, beleza? Então, nós vimos a descrição dos movimentos, tá?